Vocês sabem que eu me candidatei com o compromisso que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras, instituições que foram atacadas, ou seja, que foram violentadas por uma linguagem nem sempre recomendável por algumas autoridades ligadas ao governo. Eu sou de conversar com a presidente da Câmara, de conversar com o presidente do Senado, como da presidente da Câmara. Amanhã vamos superar o Tribunal de Justiça, vamos ao TSE. Primeiro para agradecer o comportamento e a ligura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro, mas eu acho que muitos países no mundo invejam o Brasil pela misura do processo, o processo que termina as eleições, a longa hora da tarde, antes das oito, todo mundo já sabe que ele foi eleito deputado, que ele foi eleito governador, que ele foi eleito deputado, que os Estados Unidos estão caindo mais alcançados no mundo, eu ainda estou contando o voto até agora no papel, eu vou para saber quem foi eleito. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente tem no que tem com a Câmara do Deputado, com o Senado, eu não enxergo, dentro da Câmara do Senado, essa coisa de ser frango, eu enxergo o deputado, eu não vou ter que ver o desafio mesmo, para dar a vida, as coisas que não serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos para governar o país, não há tempo, mas não há tempo para trabalhar, não há tempo para o governo, o tempo é de governar. Eu compreendo que eu não vou trabalhar, não vou trabalhar na Câmara do Deputado, não vou trabalhar, mas estou embora, agora eu não vou trabalhar, porque nós temos uma dívida a reclamar com o povo desse país. Nós temos uma dívida a reclamar com milhões de crianças, que por essa pandemia não tiveram, porque eu não vou estudar, e essas crianças estão, sabe, muito, muito atrasadas, em relação àquela situação da humanidade. Então, ou seja, esse país vai votar na humanidade, eu tenho certeza que independente, da certeza que eu tenho que fazer, eu sei que estão há uma semana de julho, para a semana, para não ser ofertida mais, como tudo que se luta, não vão ser voluntários, realmente, como se luta no público. E eu espero que isso seja de missão. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não têm porquê protestarem, essas pessoas, não têm porquê, mas, na graça da Deus, pela diferença, ter sido melhor do que aquilo que nós me decíamos, no Rio de Janeiro. E eu acho que é possível determinar quem é que está financiando, talvez esses protégios, sabe, que não tem pele em cabeça. O senhor abordou isso com isso. A lei sobre a autoridade, da minha autoridade, da direção governamental, com a edição, como dirigente do mercado, que a gente não tinha apurado utilizar isso. Então, eu vim para dizer às instituições, o Brasil vai voltar à normalidade, vai voltar, a gente vai voltar, a gente vai voltar a voltar, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar, vai bater o prazer, Presidente, obrigado. Eu não enxergo o Congresso assim. Eu fui deputado, eu fui constituinte, eu já fui presidente da República. Veja, o problema de um governante é o seguinte. Primeiro, o governante tem que ter clareza que ele tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Seria importante que a gente só fizesse lidar com as pessoas com quem a gente gosta. Mas a gente tem que lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. E a nossa obrigação é tentar convencê-las das coisas que nós queremos que aconteçam nesse país. Eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso, o Congresso e o Centrão. Não, o Centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, que o África tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar conversê-los da nossa proposta. Isso eu vou fazer com muita, com muita, com muita competência, porque o Brasil não tem tempo de mais ver. O Brasil não tem mais tempo de ficar essa turma, sabe, se combatendo, se xingando, se odiando. E também eu estou convencido que o Congresso não vai criar problema. Que vai ter gente contra, vai ter. Que vai ter gente favorável, vai ter muito mais. Que vai ter gente que não gosta de morrer, vai ter. Que vai ter gente que gosta, vai ter. O nosso papel é saber o seguinte. Não cabe ao Presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós o temos. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Eu ainda nem sei o que é oposição. Nós tivemos apenas uma conversa com o Presidente da Câmara, uma conversa com o Presidente do Senado. Há muita disposição dos dois, com concordância daquilo que nós estamos propondo. Não foi especificado ainda tudo o que nós queremos. Mas é o seguinte, nós ganhando as eleições, a 1º de janeiro, que é o mundo forte, que são governantes do país. E esse país só tem um jeito de se governar. Esse país tem que voltar a crescer. Ela está falando da base do Bolsonaro hoje. Da base do Bolsonaro. O Presidente da República, a partir do momento que ele achar que ele deve estar, isso é fácil. Não, agora, no momento, os bolsonaristas, eles não apoiariam a PEC. Deixa eu lhe falar uma coisa. As pessoas que vão se comportar agora, as pessoas não estão mais olhando para quem é que é. As pessoas estão olhando para 100, 200 e 300 milhões de pessoas que estão esperando alguma coisa. Então o senhor acha que vai ter apoio? Nós temos um orçamento que vai ser elaborado. Esse orçamento precisa de um orçamento. Nós vamos fazer as propostas que nós entendemos são corretas. E vamos ver como eles se comportam. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho sobre o relatório da defesa. Tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo correto. O companheiro Alvo, eu colocou com o meu avô. Ele, o amigo, ele, o companheiro, o companheiro, o trabalho de conversar com as pessoas. E eu acho que tudo vai acontecer dentro de muita normalidade. O que vai de deixar o presidente? Vocês poderão até ter surpresa de como as coisas vão acontecer sem tanta coisa. Presidente, sobre o relatório da defesa, o senhor teme que ele anime novamente o presidente Jair Bolsonaro a incentivar um discurso golpista, o relatório da defesa das urnas? Você aportou isso para os ministros? Não existe possibilidade. Não existe possibilidade. Ou seja, ninguém vai acreditar no discurso golpista. Eu perdi três eleições, cada vez que eu perdi, eu ia para cá, lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão, porque corintiano não entra em depressão. Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto, não vou tempo. Aqui, presidente. O deputado Luiz Eduardo Birraldi disputava contra o senhor. Sibirino, e eu achei que o Luiz Eduardo Birraldi não ganhou, e eu levou isso de manhã, tem um papel aqui embaixo da porta. O Sibirino ganhou. Então, ao invés de ficar com raiva, liguei o Sibirino e falei, eu estou chegando ao Brasil, quero tomar um café e conversar sobre aquilo. O que eu tenho interesse de colocar isso na Câmara. Quem ganhar as eleições será o presidente, e é com ele que eu não tenho que morrer. Mano atenção de linha aí do Centrão, apoiando o senhor, seria um bom começo. Veja, eu vou tentar, eu vou tentar convencer todas as pessoas de que todas as pessoas que a gente mandar para ser discutidas no Congresso Nacional têm um maior número de votos. As pessoas, sempre que forem votar, as pessoas não têm que lembrar quem é que mandou a sua porta. As pessoas têm que lembrar quem serão os beneficiários. E eu quero fazer com que o povo da Brindas recupere a sua cidade. Nós precisamos recuperar o Farnato da Câmara, nós precisamos recuperar o PNA, o PNA, o PNA, nós precisamos recuperar o Minha Casa, a Minha Vida, o Centro. Nós temos mais de 13 mil obras que estão paradas, que tem 80%, 70% de contrato. Então, veja, eu vou tomar posse em dia 1º. Se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obra para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego. distribuir renda e fazer isso para ir voltar a crescer. E nós não podemos ficar chorando. Ah, sabe, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. A saúde é investimento, porque investir em uma pessoa, para a nossa cidade, é investimento. A formata popular é investimento para cuidar da vida da pessoa. Investir na educação não é gasto, é investimento. Nós temos que mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, 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 gasto. Para quê? Para guardar dinheiro para pagar juros para o porquê? Não. Nós precisamos ter uma dívida social. Tem uma dívida social histórica de 500 anos por causa do pobre, e nós, como já tivemos uma vez, vamos tentar começar a pagá-la. Não sei se pagaremos, olha, mas vamos começar a pagá-la. Presidente, a primeira coisa é se você quiser falar com a pessoa, eu vou voltar a repetir. As pessoas vão ter que voltar a tomar café, a almoçar e a jantar todo o santo dia. Presidente, a maioria da entrevista política, a primeira do senhor aqui em Brasília, foi uma questão de agenda ou foi uma escolha simbólica? Quando é que o senhor comenta? Não, o que eu deixo lhe falar é que eu precisava vir à Brasília, conversar com as instituições. Então a decisão foi que eu estou viajando segunda-feira para o Egito, vou ficar fora até o dia 19 e que, portanto, eu não tinha outra oportunidade. Eu viajo segunda-feira de manhã, eu tenho reunião com uma bancada de vários deputados da manhã, a pessoa que faz um serviço que nos apoiaram, depois eu vou para o São Paulo e vou preparar a viagem. Os ministros são presidentes. E eu só poderia dar a entrevista quando eu terminasse a minha última agenda. Quem será o ministro da campanha do presidente? Eu posso dizer para vocês que eu estou mais preocupado com vocês pela definição do ministério, mas como eu ainda não contei para mim, não posso contar com vocês. O senhor está acertado? Obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Cronograma para a PEC, presidente. O senhor vai chamar Henrique Peirelles, que será chamado ou não? Eu não estou pensando em nome. E o Adalto? Eu não estou pensando em nome. Me desculpem. Me desculpem. Quando eu votar no Egito, eu vou começar a pensar na montagem do ministério. Aí, quando eu escolher as pessoas, vocês podem ficar certos que eu terei todo o interesse que vocês divulguem. Quem serão as pessoas que eu vou escolher para o governo? Presidente Lula, presidente Alckmin, qual que é o cronograma para a PEC? Qual que é o cronograma para a PEC? Quais as expectativas agora? Para isso, isso é o seguinte. Isso o meu coordenador Alckmin vai sentar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e vai montar o cronograma e dizer o que nós queremos de verdade nessa PEC. É isso. Obrigado, pessoal. Até o final do dia, eu queria aprovar. O que eu quero agradecer é que houve muita disposição do presidente da Câmara e muita disposição do presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam com a maior pressa possível. O que é importante é o seguinte, então, para votar o orçamento. Esse mês ainda o senhor acha que consegue aprovar? Veja, eu acho que nós vamos conseguir aprovar, porque há disposição da pessoa de aprovar. Não é um projeto para beneficiar o presidente Lula. ou vice-presidente Lula. Não é um projeto para recuperar a capacidade do investimento nas coisas essenciais para o povo brasileiro. É assim que nós vamos fazer com a certeza de que vai ser a palavra. Está bem, gente? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.